Presidente Rodolfo Landim fica revoltado com o sorteio da Copa do Brasil. Clube avança na contratação do volante Wallace. Time terá seis desfalques para o confronto contra o Juventude. Amanhã, no Mané Garrincha, em Brasília. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola. Cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. E se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rá, Flamelo 81, nossa gente. Vem comigo, assiste até o final. Não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Flamengo pegou novamente o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. É impressionante. Olha, Flamengo que pegou o Atlético Paranaense em 2019, nas oitavas da Copa do Brasil. Em 2020, nas quartas da Copa do Brasil. Em 2021, nas semifinais da Copa do Brasil. E dessa vez, nas quartas de final. Parece que tem um imã no Atlético Paranaense que sempre esses dois clubes se enfrentam. E o primeiro jogo vai ser no Maracanã. O Flamengo decidindo em Curitiba. E deu o que falar esse sorteio da CBF. Rapaz, que sorteio desorganizado. Não tinha nada explicado. E como o Atlético Paranaense saiu primeiro, acharam que o Flamengo decidiria em casa. E aí, o tumulto aconteceu por falta de explicação. O presidente Rodolfo Landim, revoltado, embarcou para Brasília. E quando ele desembarcou na capital federal, na entrada do hotel, também não quis falar com ninguém. Estava com cara de poucos amigos. O Cacau Cota esteve na sede da Confederação Brasileira de Futebol, na Barra da Tijuca, pedindo explicações, cobrando. E saiu de lá pouco satisfeito, entregando tudo para o jurídico do clube. A CBF, inclusive, emitiu um comunicado dizendo o seguinte. Como procedimento padrão, após a definição dos duelos, os times da mesma cidade foram reunidos no chaveamento para que houvesse uma alternância na ordem de quem mandaria os jogos em casa e fora. Por isso, as partidas Fluminense, Fortaleza e Atlético Paranaense e Flamengo foram relacionadas. Como o Flamengo foi sorteado depois do Fluminense, sua posição no gráfico de confrontos foi ajustada. No sorteio dos mandos, a bola ímpar determinou que a ordem vista na tela seria mantida, como o Fluminense decidindo como mandante e o Flamengo como visitante. O mesmo cenário já se repetiu no sorteio das oitavas de final. Quando a posição do Flamengo no confronto contra o Atlético Mineiro foi trocada, posicionando o Flamengo como mandante no jogo da volta. E a de Fluminense e Cruzeiro permaneceu como estava, deixando o Fluminense como visitante. Essa questão toda aí, essa situação envolvendo os mandantes, o Flamengo só foi prejudicado porque o Fluminense também está com o Maracanã. A falta que faz ter um estádio próprio. E aí o Flamengo reclamando, o presidente Rodolfo Landim queria que mudasse a ordem, beneficiando o Flamengo, em detrimento de decidir a Copa do Brasil em casa. E o Flamengo acabou prejudicado por essa questão, porque o Fluminense saiu primeiro e o Fluminense decide em casa e o Flamengo vai decidir em Curitiba. E aí, torcedor, o que você achou dessa situação aí do sorteio? Acho que o futebol tem que ganhar dentro de campo, esquecer esses problemas aí extracampo, tem que reclamar, mostrar força na Confederação Brasileira de Futebol. Agora, a gente só vai jogar a segunda fora de casa, só vai decidir em Curitiba por conta do Fluminense. Rapaz, eu estou gravando aqui em Ridas Ostras, é um silêncio o dia inteiro. Quando eu começo a gravar, a cachorrada começa a latir. É assim mesmo, todo mundo mengão aqui, até os cachorros, solta os cachorros aí. Olha aqui, 48 mil ingressos já foram vendidos para Flamengo e Juventude, jogo que vai acontecer amanhã, 8h30 da noite, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale muito esse jogo, hein? Três pontos importantíssimos para o Flamengo continuar subindo na tabela. Tem aí alguns desfalques, seis ao todo, somando aí com o Bruno Henrique e Rodrigo Caio, que estão no departamento médico. Hoje o Flamengo soltou uma nota dizendo aí que vários atletas estavam fora dessa viagem. Marinho, Diego Ribas, Diego Alves e Matheus Cunha. Com isso, o clube divulgou aí a lista dos relacionados. Eu vou trazer aqui para o torcedor rubro-negro. E um motivo para comemorar será a estreia de Everton Cebolinha, que deve começar aí o jogo no banco. Ayrton Lucas, Daniel Cabral, Davi Luiz, De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Cebolinha, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Gabriel Barbosa, o Gabigol, Gustavo Henrique, Hugo, João Gomes, Cauã, Lázaro, Léo Pereira, Matheus França, Mateuzinho, Pablo, Pedro, Rodinei, Santos, Thiago Maia, Vitor Hugo e Vitinho, os relacionados do Flamengo. O Mengão já chegou, a capital federal chegou agora há pouco, muita festa recebida pela torcida, como sempre, e amanhã vai com tudo aí para esse jogo. Tem uma outra informação aqui envolvendo o mercado da bola, porque o Wallace está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Flamengo. Os dirigentes já estão sabendo, a Udinese da Itália, o clube do Wallace, já está mais tranquila em relação a esse negócio, e estão discutindo aí algumas cláusulas no contrato, como forma de pagamento, se será à vista, se será parcelado, algumas bonificações em contrato, e o Flamengo muito próximo de anunciar o Wallace como novo reforço. O jogador quer atuar com a camisa do Mengão, os representantes estão lá fazendo pressão para liberar, então acredito que até fim de semana o Flamengo possa aí ter uma resposta e já contratar aí o seu terceiro reforço, já que anunciou Everton Cebolinha e Arturo Vidal. Vidal ficou no Rio de Janeiro treinando à parte, enquanto a delegação está em Brasília para esse duelo de amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Deixa eu só trazer aqui as datas das quartas de final da Copa do Brasil. Brasil, primeiro jogo dia 27, no Maracanã, o Flamengo decide fora de casa. E com isso, com toda essa questão aí do sorteio, muita gente criticou a forma como foi feito aí o sorteio, e com todas as definições da Copa do Brasil, o primeiro jogo em casa, o segundo jogo fora, o Flamengo antecipou a reabertura do Maracanã. O Maracanã que seria reaberto no dia 30 de julho na partida contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Agora o Flamengo antecipou a reabertura do Maracanã para o dia 27, nesse duelo aí contra o Atlético Paranaense. É o primeiro duelo decisivo das quartas da Copa do Brasil, com a possibilidade aí de ter Arturo Vidal em campo. A gente primeiro tem que torcer para o Everton Cebolinha fazer uma boa partida amanhã. Ele deve entrar aí no decorrer do jogo, no segundo tempo, até porque a gente precisa muito do Cebolinha e o Flamengo quer logo inscrever novos atletas na Copa do Brasil. Não tem limite para a inscrição de novos atletas, pode escrever quantos quiser. Só que o prazo para inscrever os atletas na Copa do Brasil é agora até o fim do mês. Então vamos agilizar aí o mengão malvadão que vem com tudo. E futebol tem que se resolver dentro de campo, tem que decidir dentro de campo, tem que ir com tudo aí para cima do Atlético Paranaense. Todo ano a gente pega o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E o chaveamento aqui, já que a gente falou de Copa do Brasil, chaveamento ficou o seguinte, o Fluminense está do outro lado, o Fluminense enfrenta o Fortaleza, o Corinthians vai enfrentar aí o Atlético Goianiense, e quem passar de Corinthians e Atlético Goianiense enfrenta quem passar de Fluminense e Fortaleza. Do lado do Flamengo tem o São Paulo, né? O São Paulo que pegou aí, produção me ajuda aí, o adversário do São Paulo na Copa do Brasil é muita informação para guardar na cabeça. América Mineiro, se eu não me engano, o São Paulo pegou América Mineiro, só confirma aí produção, e quem passar de América Mineiro e São Paulo vai enfrentar Flamengo e Atlético Paranaense. Quem passar de Flamengo e Atlético Paranaense. Então, São Paulo e América Mineiro, Flamengo e Atlético Paranaense, Corinthians e Atlético Goianiense e Fluminense e Fortaleza. Pronto, é muita informação na cabeça do Rafla, dá aquele desconto, porque o mais importante é trazer a informação correta para o torcedor rubro-negro. Vamos com tudo, Dorival Júnior está animado com essa sequência aí do Flamengo, Marcos Braz tentando fechar logo os reforços e o Landim está na bronca com a CBF, tapê da vida aí com a Confederação Brasileira de Futebol. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo?